E salem da legislação, é caldo meu coração! Kaique, como é que tem sido essa semana de trabalho pós aquele 0x0 do Frasqueirão? O que é que muda do ponto de vista técnico e de comportamento que vocês estão trabalhando essa semana para o jogo de quarta-feira? É uma semana de muito trabalho, uma semana de muita concentração, porque a gente sabe da importância desse jogo. É uma semana em que a gente tem que estar com foco total nessa final, porque o objetivo, só falta um passo para esse objetivo tão importante na nossa prorrogação de carreira, na nossa prorrogação do clube. Mas está sendo uma semana tranquila, todo mundo está concentrado, a gente vem trabalhando forte para chegar no jogo e dar o nosso máximo. Kaique, muitos ajustes, claro, essa semana para esse jogo que é decisivo. O que é que você está podendo ver aí de treino que vai mudar muito em relação para essa final? Olha, isso aí é mais particular do professor, né? É claro que é um clássico, uma final, uma decisão, mas eu acho que não vai ter muito mistério não, a gente tem que impor o nosso ritmo, a nossa forma de jogar, como a América vem jogando. E eu creio que quarta-feira a gente vai dar o nosso máximo e o América vai buscar esse título aí que a gente tanto espera. Os jogadores acompanham a movimentação de venda e de ingressos, que é todo mundo vendo na internet, as parciais que já saíram, existe essa curiosidade por parte dos jogadores. Não sei se você sabe, já acrescentando, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Vocês acompanham essa movimentação? Acompanho, sim. A gente fica ali nas redes sociais vendo a movimentação, as vendas dos ingressos. A gente espera na Arena aqui, quarta-feira, ter um público grande para nos apoiar. A gente sabe a importância da nossa torcida e a gente espera contar com eles aí na quarta-feira nessa decisão. Um bom público, a responsabilidade também aumenta, já que o América vai decidir em casa, né? Com certeza, a responsabilidade é grande sempre, né? Apesar de estar jogando em casa com a nossa torcida, mas eu creio que os jogadores estão concentrados, está todo mundo focado para fazer o seu melhor na quarta-feira. Como é que controla a ansiedade nessa hora, Caio? Mas é... não tem como controlar, né? Acho que é dos jogadores sair, a gente está diante de uma final, de uma decisão, de um clássico, mas eu creio que todo mundo está concentrado e tem que controlar, segurar para a quarta-feira fazer o seu melhor. E aí E aí